Fala pessoal, eu sou o Mauro, economista do Porquê, começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana, três vídeos novos e também a dar uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje nós vamos falar de Copom, Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reuniu na semana passada, se reúne mais ou menos a cada 45 dias, para definir os rumos da Selic. A Selic é a taxa de juros básica da economia. E aí foi um Copom bastante peculiar, para falar o mínimo. Teve uma decisão e uma decisão que contraria o que foi sinalizado na reunião anterior e foi uma decisão bastante dividida. Então, você tem os diretores do Banco Central, eles se reúnem e eles votam para o que fazer com a Selic. E aí foi uma votação, assim, ali, 5 a 4, com o voto de Minerva sendo do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Então, a votação foi no sentido de diminuir a Selic em 0,25 pontos percentuais, mas a questão é que se vinha derrubando a Selic em 0,5 pontos percentuais já há um tempo. E o Banco Central, na reunião anterior, já tinha falado que faria mais um corte de 0,5 pontos percentuais e depois veria o que acontecia. Aí iria ver o cenário para tomar novas decisões. Só que, ao invés de cair 0,5 pontos percentuais, que é o que eu tinha sinalizado lá na reunião anterior, caiu menos. E, na hora que a gente olha para o padrão de votação, e agora, acho que é um ponto importante, onde está a Selic hoje? Hoje ela caiu 0,25, ela chegou a 10,5% ao ano. É um nível bastante alto, vou falar a verdade, né? Ela subiu bastante, vem caindo, mas ainda está a um nível bastante alto. E o padrão de votação foi uma coisa muito interessante para eu falar, para eu colocar em determinados termos, que os cinco votos a favor dessa queda menor foram dos indicados do governo anterior, do governo Bolsonaro, e os quatro que votaram para cair mais foram indicados pelo presidente Lula. Então, aí está essa dúvida no ar, se foi uma decisão política e tal. Eu não acredito, aliás, teve uma sinalização do próprio ministro Haddad nesse sentido, acho que foi uma colocação importante dele, é que as pessoas tomaram decisões técnicas, elas olham para o cenário, e algumas têm opiniões diferentes de outras. E as opiniões de uma queda menor prevaleceram. Mas, de qualquer forma, acho que é um sinal ruim para o futuro, porque a gente tem muita incerteza agora no ar no que vai acontecer com os fundos da Selic. Ela deve continuar caindo, mas agora acho que a indicação é que o ritmo seja menor. Então, ela deva terminar, esse término aí dessa sequência de quedas, tende a terminar num nível menor. Mas ficou toda essa incerteza no ar. E essa incerteza é exacerbada por conta de que o presidente do Banco Central vai mudar, e vai ter a indicação do presidente Lula. Então, dependendo de quem o presidente Lula vai indicar, pode mudar esse balanço aí, e aí os fundos da Selic podem ser diferentes daqui para frente. Isso pode também mudar os próprios incentivos ao presidente Lula a indicar uma pessoa que seja mais alinhada a ele, ou possivelmente até que leve menos em conta decisões técnicas por trás da Selic. Então, acho que esse é o grande problema, a grande dúvida que está ficando no ar, que o Banco Central vem tomando suas decisões de maneira bem técnica, e indicando para o futuro o que vai acontecer. Agora, tinha uma indicação passada que não foi seguida agora, e já não tem pouquíssima indicação para o futuro. Então, está muita incerteza no ar sobre os rumos da Selic, eu diria. Foi uma decisão, eu diria, polêmica. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco por quê. E eu acho que o mais importante foi a divisão, e assim, uma incerteza do que fica na cabeça das pessoas sobre o futuro. que basicamente contraria tudo o que o Banco Central estava fazendo até agora, de tomar decisões que sinalizassem bem o caminho da Selic para a frente. Eu acho que, na hora que a gente olha o comunicado do Copom, eu fiquei um pouco mais preocupado, na verdade, porque tem pouquíssimo sinal lá e a coisa é bem vaga. O importante a colocar aqui é o seguinte, na hora que a gente olha para o parágrafo em que eles justificam a decisão. Então, você tem um cenário externo bastante incerto, e o principal que é referido ali no comunicado do Copom é com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda com inflação alta relativamente à sua meta, que é 2%, casa de 3%. E aí a atividade econômica lá nos Estados Unidos ainda é bastante firme. Então, a gente comentou isso na semana passada, que ela dá indicações de alguma desaceleração, o que é bastante importante, porque aí você vê que a política monetária está fazendo o efeito e o Banco Central não precisa manter o juro tão alto como ele vem mantendo. Então, já dá alguma ideia da flexibilização para o futuro. Mas, ainda assim, o mercado de trabalho é bastante apertado, bastante aquecido ali, o que deve manter essa taxa de juros do Banco Central americano num nível mais alto. E taxa de juros externa alta fica mais difícil para o Banco Central aqui baixar a taxa de juros. Então, esse é um dos motivos que eles colocam. No cenário interno, aí eu achei bastante confusa a comunicação, porque eles falam que também é a atividade econômica que se mantém bastante firme, o que é difícil para a política monetária fazer seu efeito, porque parte do efeito da política monetária é esfriar a economia e dificultar a tarefa de formadores de preço, de quem está lá remarcando o seu preço a fazer essa remarcação. Isso ajuda a controlar a inflação. Só que a gente olha para os dados, a gente já vê ali algum sinal de desaceleração. O próprio Banco Central, no passado, já falou disso. Então, para mim, eu achei bastante confusa essa frase, dizer que a atividade econômica está resiliente, está firme ainda. Não é que a economia está mal, a economia está indo bem, só que ela já dá sinais de desaceleração. Então, eu achei bastante esquisita essa frase. E aí fala de expectativas desancoradas. Nos comunicados passados, o Banco Central falava em expectativas parcialmente desancoradas, e agora ele fala de desancoradas mesmo. O que eu também achei bastante estranho, porque, tudo bem, as expectativas, elas não estão ali no centro da meta. Então, o Banco Central tem a meta de inflação e tenta manter, tenta carregar as expectativas ali para perto da meta, para que os repasses de preço, que dependem das expectativas, também não saiam no controle. Só que as expectativas, não é que elas estão ali no 3, que é a meta, mas elas estão dentro do intervalo de tolerância do Banco Central, e estão relativamente mais perto da meta, do topo do intervalo de tolerância. Então, não é que elas estão despirocadas, parece que elas estão despirocadas aqui. E não é o caso. Então, eu achei um comunicado bastante sombrio, para falar a verdade, pintando um cenário muito pior do que ele me parece que é. A de atividade ainda segurando muito firme, o que não é o caso, e expectativas parece que estão completamente fora de controle, que também não é o caso. E a inflação também, ela está lá perto de 3,5, e também está mais, não está ali certinho na meta de 3, mas também não está, assim, batendo lá perto do intervalo de tolerância, para dar aquele medo que não vai cumprir mais. Então, as coisas estão caminhando no sentido de controlar a inflação, de trazê-la mais perto da meta, lógico, o negócio não está rápido, está lento, mas, assim, está indo no caminho certo. Então, eu acho que, assim, eu achei a decisão polêmica, tá? Eu acho que pouca coisa, de cair 0,5, 0,25, eu acho que o que pesou foi essa divisão, que joga mais incerteza sobre o futuro, e eu acho que esse comunicado também, eu achei que pouquíssima informação, pintando um cenário mais sombrio do que ele me parece que é, e falando muito pouco sobre o futuro, pouquíssima coisa sobre o futuro. Então, a gente está na incerteza agora, e eu vou concentrar com pouco sinal. O que não vinha fazendo no passado. Então, eu acho que o que a gente tem que esperar agora é a ata do Copom, que sai agora amanhã, na terça-feira, para a gente ver se tem mais informação lá, para que a gente tenha uma ideia melhor dos rumos da Selic, porque do jeito que está, ficou tudo muito no ar. Mas vamos esperar, vamos ver, a gente comenta aqui na semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso site, o endereço é www.porque.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. A gente também tem nas redes sociais, tem aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço!